Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog, eu estou fazendo introdução agora, por quê? Porque antes eu tava passando mal, não que eu não esteja ainda, mas assim, já melhorei um pouquinho. Vou gravar um pouquinho, aliás, coloquei um pouquinho da apresentação das crianças. Coloquei pra vocês um pouquinho da apresentação, pintei meu cabelo ontem, gente, olha, tá preto. Vocês vão ver a seguir tudo que a gente fez. Nós fomos comprar espada de São Jorge, até que enfim, o que acontece? Eu já queria há muito tempo, porque além dos benefícios, ela, no lado espiritual, dizem que essa espada de São Jorge, deixa aqui nos comentários também, se vocês acreditam nisso, eu acredito, tá? No poder dessa planta. Que espada, é espada, que espanta energias negativas, mal olhado, olho gordo, inveja. Deixa eu colocar ali, pra tirar todas as energias negativas que entrarem dentro dessa casa. Qualquer coisa de ruim que entrar, a espada de São Jorge vai proteger. Deus vai proteger, claro, eu acredito no meu Deus. Mas assim, eu acredito também no lado espiritual dessa planta. Ai gente, eu tô virando tiazinha da planta. Meu Deus do céu. Então, falei, não. Fomos hoje, que eu falei, a gente tem que ir hoje, porque assim, eu quero ter essa planta aqui em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu só não sei cuidar de planta, meu povo. Dizem que essa planta... Não, mas dizem que essa planta é super fácil de cuidar. Então assim, vamos torcer. Vou deixar agora um pouquinho mostrando pra vocês, a gente indo lá e depois eu volto pra apiar com vocês, tá? Claro que é. Pequeno assim, você vai colocar lá no meio? Vai colocar? O que você acha? Diz assim, né? Aham. Mas é assim? Ou assim? Ah, lá no meio eu acho que esses aqui também. Não, não é isso? Então ficou assim. Vou dar uma aguadinha nela. Que aí, gente, a tiazona da planta não sabe cuidar de planta ainda. Então eu não sei se aguia muito, se eu jogar muito, vai morrer ou... Ai, não sei. Ó, serviço do Itália. Foi plantar, caiu tudo. Mas enfim, colocamos duas pra nos proteger. E... Hã? De inveja, coisa ruim, pessoas de energias negativas, maldade... Ah, o ambiente, né? Eu creio. Gente, esse barulho de fundo. Esse barulho de fundo é que eu estou fazendo um bolo de cenoura, porque amanhã chega os parentes do Brasil. E aí a gente vai receber em grande estilo, né? Um bolinho de cenoura. Vou fazer bolo de cenoura com recheio de chocolate. Ai, eu estou com uma dor nas costas. Ah, deixa eu falar. O Ricardo... Ah, vou gravar, peraí. O Ricardo estava gripado. E aí eu acho que ele passou gripe. E lá na apresentação eu estava morrendo. Eu estava, tipo, com ânsia de vômito. Minha cabeça parecia que ia cair do pescoço. Estava passando muito, muito mal. Não vi a hora. A gente chegou lá uma e meia. Agora são seis e vinte e cinco. A gente ficou todo esse tempo lá. Cara, é demorado demais. É linda a apresentação. Fiquei, assim, emocionada. Porque, tipo, nasceu o USP e foi a última escola deles lá aí no Brasil. Não teve nada. Nada, nada. Nenhuma festa o ano inteiro. Eu achando que eu ia na festa junina. Que eu ia na festa do dia das mães. Do dia dos pais. Não teve nada. Então, assim, eu fiquei bem feliz. Que aqui eles prezam bastante. Não estou falando só aqui, né? Tem escolas no Brasil que também prezam isso. Mas aqui eles prezam bastante todas as datas comemorativas. Então, data comemorativa, eles festejam mesmo. Eles são animados. Então, assim, eu fiquei muito feliz. O Gustavo, ele foi o músico. E o Matheus foi o moleiro. Moleiro é de antigamente. Antes eu também não sabia. Também quando veio, né? Tipo, queria ser o moleiro. Eu lá vai pesquisar no Rubo. O que é moleiro? É que ficava no negócio de moinho, sabe? Essas coisas. Mas é isso. A gente vai gravar também. A gente vai gravar montando a árvore. Né? Pra ser a tradução da nossa família. E também a cartinha pro Papai Noel. Que eles não acreditam mais. Mas pra manter a tradição também. E aí, amanhã, eles ganham o presente do Papai Noel. O que que acontece? Glê, mas, né? Já é dia 25? Não. Faltam 10 dias ainda. Mas como teremos parentes em casa? Aí, né? Como que a gente vai fazer assim? Ó, vai pra lá. Dá licença que a gente vai gravar. Então, a gente decidiu gravar antes. Pra ter só a nossa família mesmo. E também não constranger os parentes. Não ter que pedir pra eles se retirarem. Ou, enfim. Então, pra deixar tudo registrado como sempre foi. Só a nossa família. Então, por isso que a gente decidiu gravar antes. Deixamos meio que pra última hora, né? Um dia antes do povo chegar. Deixamos. Mas, assim. Brasileiro. Deixa tudo pra última hora. Ó, música. Ó, moleiro. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. Aproxima-se uma vez mais a época da tolerância da pescaldade. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. O ensino básico para o Partido de Escolas da Sela P. Igual é parecido. O rasino básico para o esquina. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Gente, eu não vou conseguir gravar depois Porque eles já vão comer Naquele saco, ó Veio esse papel Esse Papai Noel de chocolate Daí, meu amor, o saco Pra mostrar Eles ganharam umas lembrancinhas, ó Deu esse saco Que sono Aí veio Um jogo em cada sacola O mesmo, né E o Papai Noel Gente, eu gostava que aqui mostra Isso aqui, ó Mesa de vidro É lindo, preto também maravilhoso Só que, ó, qualquer dedada Ai, gente, ó, eu faço o dia inteiro Limpar essa mesa Vou limpar depois Isso aqui foi o que eles ganharam Lá, depois de lembrancinha de Natal Achei muito Como eles falam aqui, muito fish Muito fish O que mais que eles falam? Fish e Giro Muito giro, né? É Que Muito giro e muito fish É o nosso Que da hora Muito da hora Muito legal Ai, eles não falam Muito legal E muito da hora E eles não falam muito Não? Não, só é boeda Moeda? Boeda Boeda? É Boeda é muito? Sim A gente fala assim, tipo Nossa, que da hora Ai, eles falam Muito giro Eles falam Nossa, ficou giro Gente, vou começar Aliás, começar não, né Dar continuidade no bolo de cenoura Gente, tô fazendo agora o recheio Do bolo de cenoura Que é assim, ó Bolo de cenoura com chocolate Cobertura de chocolate Eita Até gaguejo Bolo de cenoura com cobertura de chocolate É maravilhoso Mas bolo de cenoura com cobertura de chocolate Recheio de chocolate Cara Dos deuses Meu Deus do céu Não vou fazer pra amanhã Troquei de roupa Porque agora Vamos gravar Nossa, eu tô com uma cara de doente, né? Misericórdia Eu não sei se eu comentei aqui com vocês Eu sei que eu comentei nos stories Que eu tô gripada Peguei a gripe do Ricardo Então assim Fungando o olho Lacramejando Mas enfim Vamos gravar Tô dando uma geral ainda Falta Olha o meu olho Parece que eu tô cansada, né? Mas Eu tô só doente Vou organizar essa mesa O Ricardo tá preparando a janta pras crianças Eu não tô com fome Eu não consigo comer nada hoje Meu estampão tá assim, ó Eu até perguntei pra Ricardo Pra gente fazer um teste de covid Pra ver, né? Vai saber Enfim É Ricardo ligou a lareira Esse meu vestidinho de guerra, gente Vai ser todo natal Parece que eu tô triste Parece que eu tô triste Mas eu tô cansada, assim De Não é nem cansada de Ai, fiz uma maratona hoje Alguma coisa Muito esforçada Não Cansado de Cansaço de doença mesmo Os crianças já tomaram banho Vou agora dar uma geral naquela mesa E mostrar pra vocês A roupa deles Oi Olha aqui Mostra pro pessoal Vocês ignorem a mesa, tá? Que eu vou arrumar já já Ricardo ligou a lareira Ai, que delícia Esse quentinho E a árvore de natal Vai ficar ali, ó Naquele cantinho Ó, eles estão de pijama De natal A gente comprou esse aqui Pra colocar lenha Eu queria Estilo isso Só que sem esses negócios Aqui, escrito aqui Só uma compra Mas não tinha, né? Olha que delicinha Gostoso Ficar aqui na frente Quentinho E eu estou apaixonada Nas minhas plantinhas Cara Acho que eu virei a tia da planta As coisas de natal Estão aqui Nessa caixa de papelão Porque foi onde eu guardei Quando eu fui tirar E aí, por quê? Eu não comprei outra caixa Porque eu simplesmente esqueci Isso aqui foi direto pro guarda-roupa Minha filha ficou lá Mofando Aí é aquele negócio A gente só lembra Quando vai pegar, né? Mas neste natal Quando eu for retirar Sabe lá Deus quando Aí eu vou Comprar uma caixa organizadora Boa noite, gente Boa madrugada Acordei pra colocar Os presentes Gente Olha a árvore de natal Como ficou Vai sair vídeo Da gente montando Isso aqui Eles fizeram na escola Eles fizeram na escola Essa árvore A gente colocou Porque eles quiseram Culpe? Não Não Mas Eles quiseram Aí tem essa bola aqui Que é o Ricardo As crianças e eu E é eu Minha mãe As crianças e a minha Ficou assim Eu vou voltar Dormindo Que eu estou cansada E com sono Pois é Por aqui o vlog Deixa uma dada de like Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo